4 orangotangos e 5 bonobos do zoológico de San Diego, na Califórnia, foram os primeiros animais a receber vacinas contra a covid-19. Tratadores do local descobriram no início do ano que 8 gorilas tinham testado positivo para o novo coronavírus. Eles tossiam, se moviam mais devagar do que o normal, mas se recuperaram semanas depois. O grupo recebeu duas doses de uma vacina experimental para animais desenvolvida pela farmacêutica veterinária Zoetis. Vale lembrar que infecções já foram confirmadas em animais como leões, leopardos das neves, pumas, tigres, visons, um furão, cães e gatos domésticos. A novidade que preocupou os cientistas foi saber que grandes símios são suscetíveis ao novo coronavírus. Obrigado. Obrigado.